Olá velho, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 7 do 11, amanhã estaremos lá no Solar do Barão, lá no evento, no Sarau, né? Estaremos lá no Sarau, às 15 horas, às 15 horas estaremos lá no Sarau do Barão, no Museu Solar do Barão, né? Um evento da Rosana Congilho, é um prazer estaremos lá, batendo nossa violinha, ouvindo nossa poesia do Rio, no Sarau, no Sarau do Barão, fica aqui na rua Barão, aqui no centro da cidade, é às 15 horas, viu velho? Se você quiser passar lá, tocar uma moda com a gente, né? Com certeza que vai ter espaço lá pra gente conversar bastante. Aqui na rua Barão de Migaína, bem ao lado da Praça da Matriz, Solar do Barão, no ano que está lá no Sarau da Rosana Congilho, com grande prazer, o Júlia Rimos estará lá também. E o pessoal de Atibaia toca lá na praça, né? O pessoal do Rafael, o pessoal do Rafael, da Danila Montagnani, lá no centro comunitário do Maracanã, na rua João Neto, sem número, lá no bairro do Maracanã, em Atibaia, noite de festa da roça, lá o pessoal do Raiz de Atibaia, do Raiz de Atibaia, Ruti Rubo, Rafael, que é o Danila Montagnani, Montagnani, acredito que seja assim, estarão lá fazendo um trabalho maravilhoso lá deles, né? E o cor vai estar aqui no vídeo aí, lá do Solar do Barão. E aí, deixa eu passar um arranjinho que eu fiz aqui, ó. Eu já toco há algum tempo. É um arranjinho bonito essa moda. Se você gostar, Ré menor, Ré com sétima, Sol menor, Lá com sétima. E depois ela modula pra Ré maior, Lá com sétima, Sol maior. Aí você diminui a velocidade do vídeo aí, conforme o Conjur se ensinou, e você pega esse seu arranjinho. Se você gostar desse arranjinho, por lá. Eu pensei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava, Minha voz assim queixosa, você é mais formosa, Nas cabocas do sertão. Minha voz assim queixosa, você é mais formosa, Nas cabocas do sertão. Certa vez tive um desejo, de provar um velho, um beijo, Por uma boquinha de você. Lá no frio da baixada, pertinho da encruzinhada, debaixo de um pé de peito Lá no frio da baixada, pertinho da encruzinhada, debaixo de um pé de peito Mas o destino é traiçoeiro, ele me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade desse pobre coração Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade desse pobre coração Quando eu passo a encruzinhada, ainda visto o pé de peito Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho, que ele via com você Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho, que ele via com você Aí, velho, uma moda bonitinha, pé de peito Pra você tocar com os amigos aí, né? Um abraço!